Concentração, tranquilidade e eficiência tática. Tudo o que o América precisa para enfrentar o Atlético Paranaense na noite desta quarta-feira. Para o Alvirubro, o jogo contra o Furacão pode ser uma verdadeira prova de fogo. Isso porque os potiguares terão apenas 180 minutos para provar que podem sim avançar na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil a gente vem de uma vitória surpreendente contra o Fluminense. Isso nos dá uma confiança a mais para que a gente possa entrar com atenção, focado e não cometer os mesmos erros que cometemos na vez passada. A busca por um bom resultado trouxe a campo até o diretor do clube, Jussier Santos. Foi definida uma premiação e futebol você não pode nunca falar em muita coisa que não seja também premiação. Vocês sabem disso. Quem vive no mundo do futebol sabe. Então o plantel é um incentivo para a Copa Brasil e depois a gente vai ver qual é a nossa situação na segunda divisão. Ao lado do incentivo, as grandes novidades do MECAM são o lateral esquerdo Arthur Henrique e o zagueiro Lázaro. Eles devem entrar em campo no lugar de o Anderson e Roberto Dias, já que ambos não podem atuar na competição. Tem algumas situações que nós criamos, mas que se necessário for a gente pode recorrer. Mas eu espero que não seja necessário que aqueles que estão entrando possam fazer o seu melhor e ajudar a equipe nesse momento que todo mundo é de grande importância para o que nós queremos dentro da competição. Durante o trabalho recreativo realizado antes do confronto com o Atlético Paranaense, Oliveira Canindé deixou escapar um esboço do time que deve ser escalado para a partida. A grande dúvida parece estar em torno do camisa 10. Para o posto, duas opções. O meia Andrezinho está pronto para atuar novamente após se recuperar de uma lesão na panturrilha direita, que o tirou das últimas duas rodadas da Série B. Já Moraes é presença constante e também está no páreo. Está voltando o Fabinho, né? Saiu o Paulo, entrou o Fabinho. O Arthur volta ali para fazer um pouco mais atrás, mas eu tenho outras opções se necessário for. O próprio Paulo fazendo ali, adiantando o Arthur. Na véspera do confronto, muito se especulou sobre a possível escalação do meia Arthur Maia, em virtude de uma inflamação na planta do pé direito. O jogador não veste a camisa 10 do Alvirubro desde o dia 15 de julho. Ele precisa se condicionar melhor fisicamente. Ele precisa fazer os trabalhos para dar uma condição melhor para ele. Ele vinha de uma pré-temporada muito bem feita e estava muito bem fisicamente. De repente, parou por todo esse tempo e ele completou simplesmente o trabalho de transição. Mas ele não fez a parte física ainda.